Quatro e meia da manhã, o Baianinho botou os caras tudo novos, os caras tudo novos, o Baianinho botou para descansar, vai tudo descansar. Eduardo, Luan Santana me deu um susto e eu disse, rapaz, trouxeram um moleque novo para me molir. Aí o filho da peste do Luan Santana foi para cima de mim, matando tudo, eu dei rola mesmo desgraçado, sabe? Esse filho da peste veio para tomar meu cinturão. Fui solteiro, dormi três dias lá em casa, fazer um menininho. Baianinho, ô Baianinho, manda um abraço aí para o seu Raimundo lá. Seu Raimundo, meu rei, um abraço ao seu Raimundo, chega um tal do Luan Santana aqui, rapaz, eu pensei que o filho da peste chegou dos Estados Unidos para me engolir. Só que o seu Raimundo ligou para mim e falou, seu Raimundo, esse moreninho aí eu já conheço, ele mata muito, não tem muita defesa. Agora um das orelhinhas meio expulsado para fora, joga mais do que ele. Seu Raimundo, meu rei, eu vou falar agora para o senhor, o Baianinho só fica assim, escutando as histórias do pessoal falando assim, o Baianinho é um cara que corre de sinuco e eu não fico olhando para essa porra dessa internet e vem esses danadinhos novos, doidos para me engolir aí, eu não estou sabendo. Agora eu vou começar a cuidar mais. Vai, o Baianinho, tem que ir aí os caras. Vou começar a cuidar mais. O cara é novo, o Baianinho. Fui, eu vou falar agora para você. Mas o Baianinho não está para correr. Você arrumou o maior problema da sua vida porque ele quer ver alguém ganhando o Baianinho e ninguém nunca ganhou. Então você se fodeu vai ter que ganhar. E para ganhar dá trabalho.